Aúne as malas, porque o rock está de mudança. A partir de 1º de janeiro, você vai ficar plugado com a rádio Fais Rock da Cidade. 91 Rock, você sintoniza 91,3 e entra em sintonia com a melhor programação rock da cidade. 91 Rock, o rock está de mudança. Mas a sua atitude, não. 91,3 é rock. E para manter a temperatura, os embalos ficam por conta do DJ Cristiano Nasa. The number one rock and roll.